Sou assim, é minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão linda Me faz gritar ao mundo que eu te amo Amo, amo muito mais que a minha vida De mim, metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no início Estrelas lutam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham Quem é você? Que de repente apareceu em minha vida Fazendo renascer a ilusão perdida Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Cada vez que eu sinto ver o céu na minha face Eu luto pra manter o meu espaço Te perdi E hoje estou desesperado Te perdi E não sei nada de ti Te perdi Tem essa nova mulher De dentro De mim Com olhos Com olhos Já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou Quando sua mão Vem passear no meu cor Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso, não sou nada Tenho ares de serpente Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei Que tenho mil razões até Para deixar de Doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Você foi a maior Das minhas amarguras E vive até hoje Na minha loucura E foi Eu sei Eu sei Obrigado.